Música Muito boa noite, nação bugrina, torcedores de outros clubes também que sempre nos prestigiam. Boa noite né, pra quem consegue ter uma boa noite depois de um jogo lamentável desse. Então, eu não vou escrever nem roteiro porque os jogadores que fizeram essa palhaçada não merecem o mínimo de consideração. Depois do que fizeram aí nas últimas 5, 6 rodadas, concluindo hoje com chave de ouro né. Ou seja, a incompetência completa foi hoje ao perder de 3 a 2 pro ABC do Rio Grande do Norte. O time que já está rebaixado aí ó, faz cara. E eles conseguiram a proeza de perder pro ABC de Natal. Impressionante. O Bugri tinha ainda a possibilidade, ainda que remota, de classificar pra série A do ano que vem. Pra isso precisava vencer de meio a zero o ABC de Natal e depois levar pro último jogo lá contra o Atlético de Goianense né. Atlético de Goiás. Pra torcer contra outros times na reta final na última rodada. Mas o que aconteceu em Campinas? Com 40 segundos o senhor Lucão já deu a primeira perebada né. E o Guarani saiu perdendo de 1 a 0. Deixa que eu deixo. Sabe jogador que não assume a responsa de ir pra cima, deixa pro outro. E aí 1 a 0 pra equipe do ABC de Natal. Pasmem, pasmem, ABC de Natal rebaixado cara. A pior defesa do campeonato. Vai vendo. E já vou avisando que no vídeo de hoje, como ele é livre, não tem pauta. Eu não vou passar pano pra ninguém não cara. Não vou passar pano nem pra técnico, nem pra jogador. Porque o nosso torcedor, por incrível que pareça, com tudo que choveu em Campinas, o nosso torcedor tava lá. Tava lá de novo. E tantas e tantas vezes, nas últimas 5 rodadas que o time foi horroroso, o nosso torcedor tava lá. E o nosso torcedor chegava, feliz da vida ali pelos entornos do Brinco de Ouro, pra apoiar a nossa equipe cara. Apoiava desde o começo. Até a primeira perebada, né? Tomar gol de ABC de Natal. Empatar com Londrina, já rebaixado também. Perder em casa pra Botafogo de Ribeirão Preto. Que não tinha mais nada pra fazer no campeonato. Então, isso tudo fica complicado. Tomar gol do Ituano, jogo que tava ganhando. Tomar gol de Sampaio Correia, jogo que tava ganhando. E tantas e tantas proezas que nossa equipe conseguiu nessa Série B aí. Bom, a derrota manteve o Guarani em nono lugar com 57 pontos. Não sobe mais impossível, matematicamente já era. Cara, 25 segundos. Eu falei 40, né? 25 segundos. Tomou gol do ABC de Natal. Ô, louco. Que que é isso, cara? Agora imagina um time desse. Pegando aí o São Paulo. Palmeiras voando. Tá de brincadeira com a gente, né, cara? Tá fazendo o torcedor de otário, né? Tudo trouxa quem foi lá, então. É isso. Aos 7 minutos, Alain Santos aproveitou a sobra da entrada da área e finalizou forte. O goleiro Michael pegou. Aliás, esse goleiro do ABC aí, hoje ele foi o melhor do mundo, né? Ele catou bola lá que era impressionante, cara. Goleiro nenhum catava tanta bola que ele pegou hoje. Impressionante. Hoje todo mundo resolveu jogar bola. Se bem que o segundo gol do Guarani foram eles que deram, né? A bola nem entrar dentro do gol. E eles que deram. Mas, bom, antes de continuar, peço pra você se inscreva aqui em nosso canal. Se inscreva pra fortalecer a gente, tá? Deixa seu like. E mesmo quando a gente entrar de férias, né? Quando não tiver mais jogos. Aí a gente vai fazer coisa muito mais legal também. Trazer muito mais novidades, contar histórias. Fazer live, chamar o torcedor. Porque a coisa mais legal que tem, cara, o que eu não consegui fazer ainda, é responder o que torcedor... Eu respondo ali no... Ali no YouTube eu respondo. E também no Instagram. Mas a gente quer fazer isso em live, tá? Pessoal participar, pessoal se sentir presente. Muito obrigado, Léo. Léo Trentin, lá do BugriCast. Convidou a gente pra live pós-jogo desse lamentável e fastidioso Guarani 2 ABC de Natal 3. Muito obrigado, Léo. É um sonho pra mim participar com vocês, cara. Uma equipe fantástica. Vocês são exemplo aí pra gente, tá? Muito obrigado mesmo. Foi uma honra. E sempre que quiser, é só chamar que a gente participa. Beleza? Então, ó, se inscreva lá no canal BugriCast também. Sempre se inscreva lá. Se você quer sentir, se sentir como se estivesse na arquibancada assistindo o jogo, acompanha as partidas no BugriCast. Bota a sua imagem da TV no mudo e acompanha com eles pra você ver. É bem legal. E eles dão voz ao torcedor. Isso é a parte mais legal, tá? Ai, ai, que derrota dolorosa, cara. Porque tudo se encaminhava pro seguinte, na minha opinião. Vence o ABC de Natal com uma certa folga 2x0, 3x0. Vai pro último jogo? Não ia dar. A gente sabe que não ia dar. Ia perder 1x0, 2x1. Ou empatar no máximo. Acredito até que não. E fechou o ano. Não conseguimos o acesso. Ok. Mas, meu, a cereja do bolo foi perder em casa, em pleno brinco de ouro, pro ABC último colocado. Cara, é inadmissível, velho. E depois vem com aquela conversa, lá na coletiva, vem falar aquelas mesmas desculpas. Como o Léo disse, o Humberto Lousa estava chateado mesmo. Acho que foi a primeira vez, né, que a gente viu ele assim, tão pra baixo. Agora, nossos administradores lá, meu... Como eles disseram, é só mais um. Não, mais um. Pra vir pedir desculpa. Cara, eu tinha que vir pedir desculpa a umas 5 rodadas já, cara. Fizeram o quê? Tinha que ter algum fator que mudasse alguma coisa. Um choque. Mas nada foi feito. Foi esperando, foi empurrando com a barriga. E, poxa, o empate contra o Londrina, que mereceu perder, né, que teve um gol lá que roubaram. Aquilo lá ficou com muita naturalidade, o empate. Pô, não é pra empatar com o time rebaixado. Entendo que contra o Criciúma nós fomos roubados. Ah, fomos. Isso aí não dá pra tirar o mérito. Tá. Fomos roubados. Muito roubados. E foi feito alguma declaração, algum protesto lá pra CBF sobre isso? Sobre a arbitragem? Ninguém reclamou de nada, cara. A gente não tem força nenhuma. A gente não quer que ninguém ajude a gente. A gente só não quer ser roubado. Ainda mais dentro de casa, né. Então é mais uma pisada de bola. Então o Guarani ficou com 57 pontos. Não ultrapassa mais ninguém. E falta apenas uma rodada. Ele que não vai servir pra nada. Vai acabar a sorte do Atlético Goianiense, né, que vai pegar o Guarani podre do jeito que tá. Que vai ser bem fácil de ganhar. O ABC saiu na frente. Depois o Guarani empatou. O Lucão foi o personagem do jogo. Sensacional. Deu dois gols pro ABC. E perdeu um gol sozinho. Chutou na lua. Dentro da pequena área quase ali, né. O Lucão foi o personagem do jogo. Parabéns, hein, Lucão? Sensacional, hein. Seu contrato vence agora, né, em dezembro, né. Parabéns, hein. Vamos ver se vamos renovar isso aí. Nem quero falar dos detalhes dos minutos, não. Foi tão chato isso aqui, velho. Mais o vacilo, derrota. Nem vou ler isso aqui, velho. Isso é chato pra caramba. Na última rodada, acontecerá no próximo sábado, com todos os jogos às 17 horas, o Guarani visitará o Atlético Goianiense. E no Antônio Ascioli, em Goiânia, enquanto ABC. Não quero nem saber, não é problema meu, não. Tô expor o ABC. Guarani 2, ABC de Natal, rebaixado, podre, inútil, 3. Olha que situação pela 37ª rodada, a penúltima do Campeonato Série B. Olha que melancólico que a gente acabou, cara. A gente acabou. De 5 rodadas passadas, ou 6 rodadas passadas, faltando só 9 pontos pra subir, a gente passou a perder pro ABC de Natal, que já tá rebaixado a umas 4, 5 rodadas. Em casa, cara. Olha que roteiro, hein? Quem escreveu esse roteiro? Foi hoje, né? 19 de novembro de 2023, 37ª rodada, às 15h45, começou o jogo. O árbitro foi Felipe Fernandes de Lima, em Minas Gerais. Os assistentes Leonardo Henrique Pereira e Augusto Magno, de Ramos, em Minas Gerais. Eu não vou querer botar essa culpa em arbitragem. Por exemplo, o lance que foi feito à falta no ataque do Dereck e que um lance muito parecido, cara. O Lucão foi expulso em outro jogo. E dessa vez, contra, a favor do Guarani, esqueça, né? Esqueça. Se for usar o mesmo critério, era pra ter expulsado ali o jogador do ABC. Mas, gente, talvez tenha sido até melhor, não, pra não jogar nas costas de arbitragem. Isso aí, um time que foi pífio, ridículo, podre, desorganizado. É inacreditável. Então, os assistentes do árbitro Felipe foram Leonardo Henrique Pereira e Augusto Magno, de Ramos, em Minas Gerais. E no VAR ficou o Felipe Jorge Bennett, do Rio de Janeiro. Arbitragem, não teve essa influência, não. Cartões amarelos para Matheus Bueno e Dereck. Não joga pra cima a partida. E os gols do Guarani, Iago Telles, aos 32 do primeiro tempo. Ou seja, tomou o gol. Aos 20 segundos, 14 segundos do primeiro tempo, só foi empatar aos 32. Vai vendo. E Alex Silva, contra, fez o gol ali pro Guarani. Público total, 3.089. Numa chuva de Campinas, cara. Eu não fui até lá. Dessa vez, uma chuva imensa. Acho que uns 40 minutos antes de começar a partida. É impressionante como o nosso gramado tá bom. Mesmo ficando com poça d'água, antes do jogo, era inacreditável como estava esse gramado. E como ficou até a hora do jogo, ficou bem melhor. Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O Guarani conseguiu passar vergonha com o Pegorari. Diogo Matheus, depois Regis. Lucão e Alan Santos. E Kaique Silva, depois Bruno Mendes. O Enderson, Matheus Bueno, depois Isaac. E Gustavo França. Gustavo França, eu acho que foi o ponto alto do Guarani. Correu, se dedicou, deu sangue lá, né? Iago Teles, Pablo Thomas, Dereck, depois Lucas Silva e João Victor. Eu poderia falar individualmente de cada um, mas olha, pode pegar um pacote todo ali e jogar tudo dentro. E repensar muito bem o que será feito aí para o restante da temporada. Vem aí o Campeonato Paulista. Tem que ficar muito atento a isso, porque com esse time aí, hein? Vai passar vergonha, hein? Vai passar vergonha. Vai ser feio, hein, gente? Vai ser muito feio. Então é isso. Acho que a indignação do torcedor tem toda a razão de ser. Toda a razão. Inclusive, a gente estava até com medo. A gente conversou aqui em off. Depois a gente estava até com medo que o torcedor fizesse alguma coisa errada, né? Tipo, quebra-quebra, essas coisas. Mas graças a Deus, o torcedor do Guarani é bem consciente nesse ponto. Foi de boas. Pelo menos até o momento a gente não tem nenhuma notícia disso daí, não. E tem mais é que protestar, xingar a rede social, falar, para ver se alguma coisa muda, né? No Guarani. Tem que melhorar bastante coisa ali, sabe? Não só da infraestrutura do clube, que eles dizem que estão fazendo, mas alguns posicionamentos também, porque foi dito que estão estruturando o time para dentro de quatro anos ter uma estrutura melhor para poder ir para a primeira divisão. Cara, a gente está oito anos na Série B, velho. Precisa de mais quatro ainda. É isso. E outra coisa. Se você sobe para a Série A, não atrai mais investimentos, empresas maiores aí querendo investir no Mugren, querendo colocar sua marca no estádio. Como assim, né? Então, mais um ano, Série B, que o ano que vem provavelmente vai ser mais difícil ainda, com os times aí que estão para descer. E a gente tinha tudo na mão, cara. Não era uma questão de favoritismo. Não era favoritismo. A gente tinha uma boa tabela pela frente. A gente pegaria o ABC de Natal, o Londrina, dois já rebaixados, o Botafogo, que não subiria, mas também não cairia. Então, ali eram nove pontos obrigatórios, que faria o time chegar na última rodada bem confortável até para subir. Mas não, cara. Conseguiram. Conseguiram, né? Como eu falei, seria injusto até eu criticar individualmente um jogador e o outro não. Então, nem vou falar nada. Não vou passar pano para ninguém. Foi horrível. Foi um lixo. Foi porco. Mais uma pipocada do Humberto Louser também. É complicado a gente até de cabeça quente falar. Então, acho que eu vou me reservar aí no meio da semana, fazer outro vídeo, conversar com vocês. Quem sabe até fazer uma live ou participar de alguma live para a gente falar um pouco mais de cabeça fria, né? Porque hoje superou. Quando a gente foi no jogo contra o Vila Nova, que choveu pra caramba, a gente esperava ganhar aquele jogo, mas choveu, cara. Choveu muito, estragou o campo, estragou o jogo em si. Então, o empate aconteceu. Foi sorte nossa achar aquele gol no fim. Então, ok. Mas, poxa. O jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Aquilo foi de doer, né? Foi porco aquele jogo. Foi podre, né? E outra, aceitar empate com Londrina já rebaixado, cara. Fim da picada. Então, tudo isso estava levando a gente para um caminho que fala, cara, o que mais pode acontecer para ser tão ruim, cara? Esse último jogo agora contra o Criciúma, a gente esperava a vitória. Tá, roubaram a gente, roubaram mesmo. Mas, meu, tomou o gol no começo já do jogo. Que isso? Um senhorzinho que estava do meu lado lá, 15 minutos, ele levantou e foi embora. E a gente ficava pensando, o que mais que falta, cara? Aconteceu. Guarani 2, ABC de Natal 3, cara. Conseguimos tomar três gols desse time podre, rebaixado. Tão podre quanto o nosso, né? Tão podre quanto o nosso. É uma pena pela instituição Guarani Futebol Clube, que a gente ama tanto, que a gente tem o prazer de chegar mais cedo no estádio. Eu chego duas horas mais cedo, três horas mais cedo, para ir na lojinha, para ver as coisas de lá, cumprimentar a galera, conversar com as pessoas. Chego muito, uma hora mais cedo ali. Abriu o estádio, a gente já entra, senta na arquibancada, para ver as pessoas, conversar com as pessoas. Tem esse prazer de ver as nossas cores, respirar o nosso ar, o nosso estádio, sabe? A instituição Guarani, cara. O nosso símbolo, o nosso escudo, a nossa história. E esses perebas, cara, eles não fazem a menor ideia do que é o Guarani Futebol Clube de Campinas. Eles não têm ideia do que é a gente, desde a infância, amar esse clube, cara. Eles não têm essa noção. Então, eles jogam de qualquer jeito mesmo. Tomam um cartãozinho ali para não ir para o último jogo, porque, pô, viajar até Goiás, vai ser mó calor lá. Então, um joga o último jogo, o outro já está machucado. Ah, ainda estão de férias, contratinho renovado para alguns. E vida que segue, eles devem pensar assim, cara. Vida que segue é o fim, cara. Vida que segue é o fim. Profissional que fala que vida que segue depois de um fracasso, ele tem que ser demitido na hora. Espero que não digam isso, mas vida que segue é o fim. Então, a gente tomou aí, ó, como diz o nosso amigo Barolo, né? Tomou três tapas na cara do poderosíssimo ABC de Natal, com todo o respeito, mas, meu, time já rebaixado. E agora aguenta, né, gente? Aguenta, aguenta. Vamos mudar as coisas, minha gente. Não vamos ficar quietos, não. Vamos cobrar. Vou pedir para o pessoal dos outros canais também, né? Que cobrem, cobrem, cobrem muito, cara. Porque não dá. Não dá para ficar assim. O Guarani não é time de Série B, não, cara. O Guarani tem uma história. O Guarani tem um legado. Vamos mudar isso daí. E é isso. Infelizmente, o vídeo de hoje é o pior momento do campeonato. É o fundo do poço você perder do time que já está rebaixado, cara. Que é a obrigação de você ganhar em casa. Não tem desculpa. Não tem que passar pano para ninguém. O Louser pediu desculpa. O rapaz lá do administrativo pediu desculpa. Meu, meu. Agora? Pedir se desculpa uns cinco jogos antes. Fala assim, não. Nós vamos dar um chacoalhão nessa equipe aí. Não pode ficar assim. Não, agora. Agora é tarde. Agora já era, velho. Agora a Inês é morta. E é isso, galera. Nunca se esqueçam que quem nasceu a associação jamais será futebol clube. Hoje e sempre Guarani. Tamo juntos sempre. Vamos continuar brigando. Vamos continuar lutando. Avante, meu bugre. Falou, galera. Muito obrigado por tudo. Fui. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma